E agora vamos ver e ouvir a banda de Samba Soul, a Grooveria! Nada mal, nada mal, vamos então mandando braça nessa porra agora até o final Nada mal, nada mal, vamos então mandando braça nessa porra agora até o final Tudo bem, quando tudo acaba vem A bomba estourou na minha mão, não fui eu que comecei Vamos lá, não faz quem reclama Sempre tocando em frente na raça e sem grana Nada mal, nada mal, nada mal, vamos então mandando braça nessa porra agora até o final Nada mal, nada mal, vamos então mandando braça nessa porra agora até o final Eu sei, não tá nada perfeito Mas se a bola vem pra mim eu mato no peito Esquece, não adianta só press Desse mundo de meu Deus só tem quem merece Nada mal, nada mal, nada mal, vamos então mandando braça nessa porra agora até o final Nada mal, nada mal, vamos então mandando braça nessa porra agora até o final Mas o país, o futebol e carnaval A gente constrói no suor, no braço, na moral Pra tentar ser feliz e não só sobreviver Pra olhar o que a gente já fez Nada mal Nada mal, gruveria Quero ver o coral do Gil Soares, hein? Nada mal, nada mal Vamos não mudando o braço nessa forma Agora até o final Nada mal, nada mal Vamos não mudando o braço nessa porra Agora até o final Nada mal, nada mal Vamos não mudando o braço nessa porra Agora até o final Nada mal, nada mal Nada mal Vamos não mudando o braço nessa porra Agora até o final E hoje, além da gruveria, também estiveram aqui o Luciano Huck Não mudando o braço nessa porra Não mudando o braço nessa porra Agora até o final Vamos lá